A presidência nos tem do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião destina-se a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de ofício do Sr. Ricardo José Tambose, Coordenador-Geral de Regulação e Fiscalização, substituto do Ministério do Turismo, publicado no Diário do Legislativo, de 4 de 10 de 2019, que informa sobre os critérios para o procedimento de cadastro de eventos no Cadastro. A presidência comunica e convida os membros a participar, no dia 7 de 11, quinta-feira, às 16h30, da visita à Codemig para tratar da situação atual do Minacentro e das possibilidades para sua reabertura. A visita será realizada para atender o requerimento aprovado pelos membros da comissão. Então, senhores deputados, é aquele requerimento que nós aprovamos, pedindo a audiência na Codemig está agendado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento de discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Gustavo Mitre. Deputado, gostaria de apresentar, deputado? Com a palavra o deputado Gustavo Mitre. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. O deputado que a esta subscreve, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados para debater a importância para Minas Gerais dos eventos gastronômicos realizados pela Empresa Central de Eventos e proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com os sócios administradores, Felipe Xavier e Júlio Ramos. Sala das Comissões, 10 de outubro de 2019, assinado, deputado Gustavo Mitre. A justificativa. No mercado, desde 2004, a Central dos Eventos, empresa Belo Horizontina, que tem à frente os sócios Felipe Xavier e Júlio Ramos, foi responsável pela venda de ingressos de grandes eventos mineiros, como Pedro Leopoldo Rodejo, Planeta Brasil, Festeja Brasil, entre dezenas de outros eventos de grande relevância econômica. A Central dos Eventos também é referência em Minas Gerais, como produtora de grandes empreendimentos, entre eles o Carnaval de Pompel, Carnaval de Abaité, Palco BHFM e Samba Prime. Assim, os empreendimentos de grande porte realizados por essa empresa merecem nosso reconhecimento por serem grandes fomentadores da economia, do turismo e da gastronomia mineira. A Central dos Eventos, nossas congratulações. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Esse praticamente está incluído no primeiro, que é o convite. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. O deputado que a S subscreve requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados para debater a importância para Minas Gerais dos eventos gastronômicos realizados pela Empresa Central de Eventos e proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com os sócios administradores. Felipe Xavier e Júlio Ramos. Justificado. Estou achando que isso aqui é repetido, não é? Tem quanto a gente vai dar uma pergunta, o outro fala que não é o chefe de renda. Ou a mesma coisa é porque, na verdade, tem que pedir agora a formulação dos votos de congratulações com os sócios administradores, não é? Isso. É só falar que é formular os votos de congratulação. Então é para formular os votos de congratulações aos sócios administradores da empresa, Felipe Xavier e Júlio Ramos. Sala das Comissões, 10 de outubro de 2019. Em votação requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Com a palavra o deputado Mauro Tramonti para fazer a leitura também do seu requerimento. Sr. Presidente, que brilhantemente comanda a nossa comissão, nobre deputado Mitri, é o seguinte, nós estamos com o requerimento 4778 e nós solicitamos que esteja encaminhado ao Ministério do Turismo, ao ministro mesmo do Turismo, em Brasília, pedir de providências para que inclua os patrimônios históricos, culturais e turísticos de Minas Gerais na ocasião da implantação do programa Revive. É o seguinte, o Ministério do Turismo negocia com o governo de Portugal a implementação de um projeto de proteção e aproveitamento turístico de imóveis da União com valor arquitetônico, patrimonial, histórico e cultural que não sejam adequadamente explorados. Então, o programa Revive, de origem portuguesa, tem aí como objetivo conservar e valorizar o patrimônio público de forma a diversificar a oferta turística nacional. Então, por essa razão, Minas Gerais tem que sair à frente nesse projeto e requerer investimentos desse programa, caso seja implementado e implantado, para a valorização do nosso patrimônio turístico e cultural. Por isso, nós pedimos deferimento aqui. Lembrando que nós temos também a cidade de Postos de Caldas, que é cormã de uma cidade portuguesa, Caldas da Rainha também. Lembrando aqui. Então, o requerimento é isso, senhor presidente. Muito obrigado. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Indagam os deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Não havendo mais nenhuma matéria, a presidência... Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece. A presidência dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.